Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos que tá falando E gente, eu vou ensinar como é que instala o Aptoide É, vou instalar como é que instala o Aptoide Ele já tá aqui, então eu vou ensinar Pessoal, vocês não vão na Google Play É, na Google... não, pera aí Não, na Play Store ou na Google Play se vocês tiverem É, vocês não vão nela Vocês vão no Google E pesquisa Aptoide Aptoide Gente, a internet dá... é porque eu tô na casa da minha avó Aí a internet dela tá muito ruim Gente, quando eu carregar eu já volto com vocês, pera aí Pessoal, infelizmente não deu certo Então galera, eu vou ter que ficar aqui Eu vou explicar pra vocês então Vocês pesquisam o nome do aplicativo, o Aptoide Aí vocês vão na primeira barrinha do... é do Google Se vocês pesquisarem Aí vocês entram Aí tá falando assim pra baixar É, pra baixar E aí galera, vocês baixam Se não tiver como galera, vocês tem que desinstalar alguma coisa Porque tá cheio Aí vocês clicam em instalar, já tá salvo Aí já tá Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau